Música No dia 5 de janeiro, a ponte sobre o rio Jacui, na RSC 287 em Agudo, ruiu com a força das águas. Com isso, os motoristas foram obrigados a buscar outras alternativas de acesso à região central do estado. Veja nessa reportagem como é a vida dos operários que estão reconstruindo a ponte. Uma nova ponte está sendo construída sobre o rio Jacui, na RSC 287. Até 100 operários já atuaram na obra. Hoje, menos da metade trabalham na conclusão da ponte, que faz divisa entre os municípios de Agudo e Restinga Seca, na região central do estado. Perto de ser concluída, uma curiosidade. Como é a vida daqueles que têm em suas mãos a responsabilidade de construir uma obra como essa? Quanto tempo faz que o senhor já está aqui nessa obra? Seis meses, por aí. Seis meses. O senhor é natural de onde? Araguari, Minas Gerais. Já foi ver a família durante esse tempo ou ficou permanente aqui? Eu vim para o Rio Grande do Sul dia 3 de dezembro de 1974, para as obras de São Gabriel, me casei lá e moro no Rio Grande do Sul até hoje. E desde que começou a obra, nesses seis meses, o senhor já foi para Porto Alegre ver a família? Ah, sim, sim. Cada 15 dias a gente vai. Por que o senhor veio para o Rio Grande do Sul, hein? A gente veio para as obras de São Gabriel, a gente veio transferido para as obras de São Gabriel e resolveu ficar. Agora a gente vai lá para cima, trabalha, volta, vai, trabalha, volta, mas a raiz é no Rio Grande do Sul. Então quem está nessa área aí tem que estar disposto a sempre estar viajando, sempre estar indo para outros lugares? É, não é nada a ponta de faca, mas a gente procura atender a empresa na necessidade e ela atender a gente também. Trabalho coisa há 40 anos. E a família aceita tranquilamente essa questão de ir só de 15 em 15 dias para casa? Já está acostumada? A pior, a cada 15 dias eu vou, mas alternada a cada 15 dias e minha esposa vem. Então tem que ter amor à profissão, então? É, acho que toda profissão tem que ter uma dedicação, né? Tem que ter gosto e dedicação. Mato Grosso. Quanto tempo faz que está aí na obra já? Aqui nesta obra tem dois meses. E nesse tempo já foi para casa ou está direto aí? Tem seis meses que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o teu papel aí na obra? O que você está realizando? Armador e carpintaria. Como é que é essa distância aí da família? Como é que você faz no dia a dia para conversar com o pessoal de casa? Só por telefone mesmo. Como eles aceitam essa situação? Eles se preocupam muito comigo, né? Longe de família, longe. Aqui só está eu mesmo, não tem ninguém da minha família aqui. Só eu mesmo. É gostoso conhecer os lugares, né? Eu acho bom. Como é durante esses quatro meses? Como foi? Aí foi para casa? Foi ver a família? Sim, a gente vai cada fim de mês, né? Cada 30 dias a gente vai em casa para ver a família, ver se dar um descanso, né? Quanto tempo faz que o senhor está nessa profissão? Faz 30 anos, mais ou menos. Tem que gostar da profissão então para ficar tanto tempo assim longe de casa? É, a gente, né? O que vai fazer? Precisa trabalhar, né? Então vai ficando, vai trabalhando, vai... Quantos ficam no alojamento? Nós temos entre 17 lá. 17 e 18. E durante esses quatro meses vocês ficam durante o dia aqui e de noite vão para lá? De noite a gente vai para lá, né? Aí vai lá descansar, jantar, faz tudo lá. A construção da ponte também serve para empregar moradores das localidades próximas ao rio Jacuí. Sou da Cidade de Agudo. Qual é o seu papel? O que o senhor realiza aqui na obra? Sou operador de máquina. É uma alternativa para o pessoal daqui também, das redondezas, dos municípios próximos, ter aí uma alternativa de renda? É, bastante renda e bastante serviço para os que estavam desempregados e muita obra para frente. Quanto tempo faz que o senhor está aí trabalhando nessa profissão? Nessa firma eu estou há sete meses, mas como operador de máquina eu já estou há oito anos. E a família, o que está achando disso? Ah, acho legal. Pelo menos um da família entrou num serviço grande. Os motoristas que trafegam pela RSC 287 já podem comemorar. A nova ponte será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro. A Unisq oferece mais uma chance para os acadêmicos de contribuir com a sociedade e viver novas experiências. É a segunda edição do programa Inserção Comunitária. Pela segunda vez, a Unisq está com as inscrições abertas para o programa Inserção Comunitária. Quem está ao meu lado para nos falar mais sobre o assunto é a assessora técnica do Núcleo de Ações Comunitárias, Elizabeth Costa. Elizabeth, qual é a avaliação que vocês fazem da primeira etapa desse programa? Nós temos uma avaliação muito positiva, porque nós estamos com 24 alunos já dentro da comunidade, nos projetos, tanto em Santa Cruz quanto em Venâncio Aires. E os alunos estão nos dando um retorno que estão se sentindo muito bem. Inclusive, vários alunos não vão só terminar a carga horária, que era 48 horas do programa, vão continuar fazendo o trabalho dentro das comunidades. Quais são os benefícios que esses acadêmicos conseguem adquirir através do programa? Uma das coisas mais importantes que nós achamos do programa Inserção Comunitária é o acadêmico ir para a comunidade, trabalhar dentro de um programa que já existe, dentro da instituição que ele escolhe, e ele poder levar o conhecimento dele e interagir com as demandas, com as questões que são vividas por aquela comunidade. Até quando vão essas inscrições? As inscrições abrem agora em dezembro, e elas vão até março. Nós, dia 26 de março, nós queremos fazer a capacitação de todos os acadêmicos que vão estar inscritos nesse período. E como as pessoas podem se inscrever? As pessoas podem se inscrever através do site, que vai estar aberto online, e também podem entrar em contato conosco através do nosso telefone, nosso ramo é 7344, falar com qualquer um de nós do núcleo, quem é responsável, que é a coordenadora do programa Inserção Comunitária, a professora Miriam Neves, e nós ficamos à disposição. Confira a dica cultural dessa semana. Oi pessoal, a minha dica cultural é para que vocês assistam o dia 5 de dezembro no Teatro Mauá, o show da banda Good Saved Queen, banda internacional que vem da Argentina, para se apresentar aqui no Brasil e principalmente aqui em Santa Cruz. Essa banda, a banda que traz músicas do repertório de shows de Freddie Mercury e também da banda Queen, a qual se apresentou e se apresenta anualmente na Inglaterra, no memorial de Freddie Mercury, e se apresentou também para sua mãe, a qual se emocionou muito com a banda, inclusive com o cantor que é o Pablo e também com o timbre de voz de Pablo. Bom, essa é a minha dica cultural, lembrando que é dia 5 de dezembro, às 20h30, no Teatro Mauá, os ingressos também estão à disposição lá no Teatro Mauá, e todos vão assistir com certeza um belo show de rock, lembrando, claro, Freddie Mercury e a banda Queen. Música E a seguir, primeiro encontro sobre manejo integrado de pragas em tabaco acontece na Unisq. Música Música Música